Caso terrível que aconteceu em Governador Valadares. Uma mulher que esta semana vai completar 68 anos foi presa pela suspeita do crime de homicídio. Segundo a Polícia Militar, a vítima é o filho dela. O crime aconteceu nesta casa no bairro Jardim Atalaia. A vítima é Vantuiu Rocha Souza, de 48 anos. Segundo a PM, a principal suspeita de matar o homem é a mãe, de 67 anos. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha contou que mãe e filho começaram a discussão na parte da manhã, que por algumas vezes conseguiu tomar a faca da mulher. Mas essa testemunha teria entrado em um quarto e em seguida ouviu alguns gritos. E quando saiu, encontrou Vantuiu esfaqueado na cozinha. O SAMU chegou a ser acionado, mas os profissionais constataram a morte do homem. Nós tivemos a infelicidade de deparar com uma crise gravíssima, uma crise familiar, onde a própria mãe desferiu uma facada no peito do próprio filho. Tivemos conhecimento de que esse fato já vem se arrastando há algum tempo, envolvendo drogas, envolvendo álcool. E hoje culminou nessa tristeza tão grande que foi esse homicídio. Ainda segundo os militares, a mulher aparentava ter feito uso de bebida alcoólica. A PM ainda informou que há registros de conflitos familiares. Nós chegamos no local, a gente pôde perceber que um cheiro de álcool vinha da parte dela. Então, possivelmente, ela tenha ingerido bebida alcoólica na data de hoje. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime. O corpo de Vantuiu foi liberado para a funerária e encaminhado ao IML da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher assumiu ter matado o filho. Porém, não disse o motivo. A idosa foi levada para a Delegacia Civil.